Assim, desculpa me intrometer, é porque eu tenho uma experiência internacional, que eu já morei fora, morei muito tempo no Paraguai. Eu posso te falar, por pura experiência, que esse negócio de comida estrangeira não é fácil não, Sobrana. É, não, não é fácil não. Mas então, vocês querem provar? Dona Jo, acontece que de repente eu meio que marquei de almoçar com a minha mãe, entendeu? E sabe o que acontece, Dona Maria Joana? É porque acontece que meio que de repente o meu negócio é que hoje é dia ímpar. E minha parada com a Jéssica é dia pá, entendeu? Então eu fico meio assim. Vocês não gostam de comer o que eu faço? Gostam sim, que você me fez, eles me comem. Olha aqui, os dois, hein? Se não participarem, vai ter jejum de Jéssica. Ah não, eu almoço com a minha mãe outro dia, não tenho avó, vou ajudar a senhora. Não, o que é isso? Ajuda a senhora dia ímpar, dia pá, dia raiz quadrada, ao cubo, tudo, tudo, ó, vou ajudar. Você gostou desse vídeo? Boa demais, né não? Agora, se você quer mais ainda, você clica nesse botão aqui, ó, e se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo? Tem vídeo novo, vídeo novo com a dona do Mechilhão Comegante, ó, aqui, nesse cantinho aqui. Você clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Vai! Dá pra ir. Esse aqui de baixo também é, dá pra ir. Cadê? Aqui, 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 aqui Vai dando